E aí, correndo? Tá gravando? Tá gravando. Caralho, essa cor tá soltando aqui, velho. Dá uma focada aí só. Eu vou usar esse efeito mesmo? Não, você até perguntava pra vocês, coros ou sem coros? Tá entretido ali, deixa ele terminar a conversa. O que você acha? Deixa o cara conversar. A cor tá enchendo direito. Ou o coros? Ficou um coros aí pra ver. Ficou mais limpo que o seu. Eu sou a guitarra não tem nenhuma coisa nenhuma. Eu tô igual assim, né? Meu coros fica muito recuscado. Aí ficou limpinho, tá ligado? Aquela coisa também. Ah, coraçãozinho. Ficou alto, sim. Tá ligado. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Eu peço logo. Vamos fazer o arroz com o feijão mesmo Então beleza, dá só uma tocadinha só para eu ver o volume Beleza, vamos lá então Obrigado Obrigado